E como era de se imaginar, eu fui massacrado no programa da semana passada por sentenciar que o Vasco já está rebaixado. Fui chamado de imbecil, de filho da puta e até de coisa pior, de flamenguista. Acho que é bem claro, mas não custa repetir. É óbvio que eu não quero que o Vasco seja rebaixado. E se, por uma intervenção divina, o time conseguir cumprir a improbabilidade estatística raríssima que precisa, para escapar do rebaixamento, eu vou ser o primeiro a comemorar. Mas o que eu não posso fazer é fechar os olhos para todos os números, fatos e estatísticas, sem falar no futebol paupérrimo que o Vasco está jogando, e fingir que não vejo o que eu estou vendo. Se vocês querem um discurso completamente descolado da realidade, só para se sentirem melhores, alguém falando que com certeza o Vasco não cai, ou que o respeito voltou, aqui realmente não vai ser o melhor lugar. Mas a boa notícia é que vocês não precisam procurar muito para achar alguém falando essas groselhas. Mas só toma cuidado porque, mesmo com as bravatas, mais cedo ou mais tarde a realidade bate a porta. E aí, dependendo do que você fez nesse tempo, pode acabar com uma passagem só de ida para a Sibéria. E bora começar o sobre Vasco! Fala, Vascaína! Eu sou Felipe Tiru e esse é o Sobre Vasco, o programa onde a gente torce, sofre e conversa sobre o Vasco. E no programa de hoje, eu vou dar três motivos que fizeram o Vasco chegar nessa situação lastimável. Mas antes, vamos falar das novidades do elenco do Vasco. No último episódio, eu falei que as chegadas do Nenê, Jorge Henrique e a saída do Celso Rotti iam fazer o Vasco melhorar, mesmo que não o suficiente para a gente fugir do rebaixamento. Mas a verdade é que essas novidades surtiram ainda menos efeito do que eu esperava. Para o lugar do Celso Rotti, o Vasco trouxe o Jorginho. A gente pode até atribuir a ele todo o empenho e entrega que o time teve no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Mas a verdade é que no aspecto tático, ele não trouxe muita inovação, não. O Jorginho me parece tão cauteloso, para não dizer retranqueiro, quanto o seu antecessor. Por exemplo, ele manteve o Júlio dos Santos, que o Celso Rotti ressuscitou pouco antes de ser demitido, no meio-campo. Optando assim por jogar com três volantes no time, quando eu preferiria o meu campo com o Nenê e John Clay, para tentar dar mais volume para o ataque do Vasco. Sem falar que insiste com o Madson e o Cristiano. Não é possível que em um elenco de quase 50 jogadores, não exista uma solução melhor para as laterais do Vasco. Enfim, falta ousadia ao novo técnico do Vasco. Insistindo nas mesmas soluções que os antecessores, é difícil ele fazer alguma coisa mudar no Vasco. Falando dos jogadores novos, Nenê é um meio habilidoso que, com o tempo, recuperando a forma e se readaptando ao futebol brasileiro, pode fazer diferença. Mas nos jogos até agora, sua atuação ainda foi bem discreta. Já Jorge Henrique, só nessa semana, mostrou suas maiores qualidades e seus maiores defeitos. No jogo contra o Flamengo, se movimentou bem, voltou a marcar, deu velocidade ao ataque e até fez gol. No jogo contra o Goiás, perdeu a cabeça, agrediu o adversário e foi expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, enterrando qualquer chance de reação do Vasco no jogo. Você pode até alegar que o árbitro exagerou na expulsão. Eu concordo, mas um jogador experiente como Jorge Henrique não podia ter feito o que fez. E agora vamos falar dos três motivos que fizeram o Vasco chegar até a situação em que está. Antes de começar, eu preciso dar um aviso. Não vou listar entre os problemas questões de má-fé ou ato ilícito dos dirigentes. Por um simples motivo. Essas acusações completam a justiça. E por mais óbvio que pareça que o Vasco foi vilipendiado por seus próprios dirigentes em várias situações, se a justiça não chegou a nenhuma conclusão, não sou eu aqui, correndo risco de tomar processo, que vou fazer isso, certo? Então bora, para os três motivos que levaram o Vasco para a situação em que está. Motivo número um, achar que as soluções do passado funcionariam no presente. O rebaixamento do Vasco em 2008 já foi a conclusão óbvia de uma política que o Eurico Miranda vinha promovendo desde que foi eleito presidente do Vasco. O estilo virulento, sempre trabalhando nas brechas do regulamento e buscando o confronto do Eurico, nunca foi visto como muito simpático ou mesmo ético. Mas em uma época em que o futebol brasileiro conseguia ser ainda mais amador do que é hoje, tinha sua eficiência. Tanto que até a virada de mesa de co-irmão ele conseguiu promover. E era fácil encontrar torcedor rival dizendo que todo clube tinha que ter o Eurico Miranda para si. Mas isso começou a mudar nos anos 2000, como o campeonato de pontos corridos e o rebaixamento de alguns clubes grandes pôde demonstrar. Some a isso a grande crise financeira que o Vasco se meteu por motivos que nem vale a pena discutir agora e o que tivemos na primeira década do século foi um agonizante caminho para a Série B. Acontece que por uma dessas ironias de destino, o rebaixamento que deveria ter sido do Eurico Miranda acabou caindo no colo do Roberto Dinamite. E a gestão deplorável de um de nossos maiores ídolos dentro de campo, que combinou com o nosso rebaixamento em 2013, acabou deixando a impressão de que mudar fosse algo ruim e que a solução era mesmo manter o estilo de administração do Eurico. Conclusão, o Eurico voltou abrindo mão dos dirigentes profissionais remunerados, um planejamento mais elaborado para a temporada, achando que trazer jogador em cima da hora vai resolver os problemas, de que influência da federação tem a mesma importância dentro de campo, como tinha antigamente. Aí fica a pergunta, a gestão do Eurico ainda tem dois anos pela frente. Ele vai se render à modernidade ou vai até o final achando que o que funcionava no século passado continua funcionando nesse? Enquanto você pensa na resposta, eu vou para o segundo motivo, que explica o porquê o Vasco está nessa situação. Motivo número 2. O Vasco não investe na sua base. Todo mundo sabe que uma das maneiras de um clube ganhar mais dinheiro é vendendo jogador. Mas, incrivelmente, um clube na Pindaíba como o Vasco quase não se aproveita desse recurso. Aposta em jogadores em final de carreira ou que vêm em empréstimos curtos para montar o seu elenco. Isso resulta em jogadores sem notificação com o clube, sem comprometimento, e que acabam saindo sem vender um custão furado para a gente. Quando o Rodrigo Caetano veio para o Vasco, lá em 2009, ele falou que seu plano era que em poucos anos tivéssemos cerca de 80% do elenco formado por jogadores da base. Não sei em que momento, nem por que motivo, esse objetivo se perdeu. Mas, enquanto ele não voltar a ser prioridade no Vasco, a gente vai continuar afundando. O que me leva para o motivo número 3. Motivo número 3. O Vasco não consegue fazer um plano de sócio decente. Se tem duas coisas que ainda deixam o Vasco grande, são a sua história e a sua torcida. Mas o Vasco não consegue se aproveitar de nada disso. Um plano de sócios que democratizasse o clube, que trouxesse vantagens reais para seus associados, tinha que ser uma das grandes prioridades na diretoria do Vasco. O Eurico, no primeiro mandato, nunca se preocupou com isso. O Roberto lançou o Vasco é Meio lá em 2009, mas o projeto sempre foi um embrião. Trocou de administrador várias vezes, sem nunca apresentar um real benefício para o sócio torcedor do Vasco. Eu sou sócio do Vasco de maluco que sou. Porque nem uma campanha para mostrar o que estão fazendo com o dinheiro que eu dou todo santo mês, eles têm. Agora o departamento de marketing avisa que vai lançar um plano novo em novembro. 11 meses depois da atual diretoria assumir. Isso se lançar. E eu só quero ver se esse plano agora vai trazer realmente algo de bom. Mas as minhas expectativas não são muito altas, não. E aí? Concordam com os meus argumentos? Acham que eu esqueci algum ponto que é tão importante quanto os que eu falei? Deixem aí nos comentários. Analisar os erros do passado é essencial para evitar os erros do futuro. E vamos terminar o programa respondendo a pergunta de um de vocês, vascaínos, que nos prestigiam. Hoje vamos responder ao Erics Patrowski, que pergunta. Você acha que o Vasco vai conseguir manter para a Série B nomes como Andrezinho, Nenê e Jorge Henrique? Erics. O contrato do Andrezinho com o Vasco vai até o final do Carioca do ano que vem. Portanto, em teoria, dos três jogadores, ele é o que tem mais facilidade para sair do Vasco antes de estrear na Série B do ano que vem. Já o Nenê tem contrato até o fim de 2016 e o Jorge Henrique até 2017. Ou seja, esses só saem com rompimento de contrato. O que não é impossível de acontecer. Não tanto para o Jorge Henrique, que tem um contrato mais longo e já está aqui no futebol brasileiro há um tempo. Não consigo imaginar algum clube pagando multa recisória para tirar ele do Vasco. Esse só não joga a Série B pelo Vasco se for tão mal que o próprio clube resolva rescindir seu contrato mesmo. Já o Nenê, que está um tempão fora do país, se danar jogar bem, pode fazer crescer o olho de uns outros clubes grandes aí. E nesse caso, acho que o Vasco não vai ter grana para ficar cobrindo proposta não. Mas é aquilo. O Vasco, apesar do passado recente, ainda é sim um dos grandes clubes do futebol brasileiro. E é vitrine, mesmo na Série B. Se os dirigentes puserem a ONU na consciência e reestruturarem o clube de maneira que os jogadores percebam que existe um projeto concreto de reconstrução da instituição, acho que jogar novamente a Série B não vai ser empecilho para nenhum jogador ficar, não. O duro de imaginar é nossos dirigentes fazendo isso. Beleza, Ériclis? Obrigado pela sua participação. E se tiver mais vascaíno querendo deixar alguma pergunta, os comentários estão aí para isso. Então é isso, pessoal. Se gostaram do programa, deixem aquela curtidinha aí. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Assinem nosso canal no YouTube. Curtam nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br e sigam a gente no Twitter, twitter.com.br Então terça que vem, às 11h30 da manhã, a gente volta falando mais sobre o nosso combalido, mas ainda muito querido, Bascão da Gama. Até lá, uma semana cheia de vitórias para todos nós e saudações vascaínas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho